Olá, tudo bem com você? Aqui é a Oli e o vídeo de hoje é como você enviar o link de um arquivo para o cliente para você estar fazendo a divulgação dos seus produtos. Esse vídeo aqui é a pedido de uma inscrita aqui do canal, que ela quer saber como que ela pode estar enviando esses links para o cliente. Eu vou mostrar aqui pela Hello7, até porque a loja dela também fica aqui nessa plataforma da Hello7, mas isso serve para qualquer plataforma que você está trabalhando. Então, você cadastra o seu produto e como que você pode estar enviando o link da sua loja, o link do seu produto, o link da sua coleção para os seus clientes pelo computador. Vou mostrar também como que você pode estar enviando pelo computador, usando o WhatsApp e também você vai poder fazer essa divulgação em todas as suas redes sociais, como o Facebook, Instagram, conforme a sua estratégia de divulgação. Então, primeiro a gente precisa entender o que é o link, né? O link é um texto clicável, onde a pessoa vai clicar e abrir uma página. Então, aqui está a minha loja da Hello7, e eu tenho esse, no navegador aqui, você pode copiar esse aqui, é o link. Então, você vai pedir para copiar aquele Ctrl C e Ctrl V, né? Copiar e colar. Copiar e eu vou abrir aqui o bloco de notas que eu coloquei. Então, esse aqui você pode estar enviando para o seu cliente. Quando você enviar esse link aqui para o seu cliente, quando ele clicar nele, ele vai abrir já direto na sua coleção. Aqui na Hello7. Mas se você quer enviar somente o link de um produto, você vai clicar no seu produto. Aqui eu cliquei no link, ele abriu a coleção completa e você vai abrir o seu produto. Então, aqui o meu é um brinco e eu quero enviar somente esse brinco para uma pessoa específica. Eu vou pegar esse link aqui e para poder enviar, ele está muito grande. Então, é um link que ele fica muito feio e é muito estranho. As pessoas, elas não ficam acostumadas de ver se esse link é tão grande. Eu vou mostrar para você aqui um exemplo. Vou copiar, aqui eu vou pegar esse link aqui, copiar. Vou levar aqui no meu bloco, no meu... E no meu bloquinho, eu vou te mostrar como que ele está. Então, ele fica muito estranho. Ninguém, ninguém vai ter coragem de clicar no link desse. Se você mandar no WhatsApp para uma pessoa um link tão grande desse jeito aqui, a pessoa, ela não vai ter coragem de clicar, vai achar muito estranho. Então, tem uma forma simples de você estar enviando esse link. Mas, primeiro, você tem que deixar ele amigável. O que é deixar amigável? É você encurtar. E para isso, a gente tem alguns aplicativos. O aplicativo que eu gosto de usar é o BitLink. Então, ele já está aqui. Eu já tenho alguns links aqui. E você vai fazer o seu cadastro nele. É bem simples. Depois eu vou te mostrar como que você pode estar fazendo. Você vê nessa parte aqui, nesse menu laranja, o cripto. E vai colocar... Vai colar nesse lugar aqui. Aqui você vai pedir para criar. Ele vai criar o link. Ele vai encurtar. Só que aí, ele vem com a numeração, com o código aqui. Aqui, esse código, ele pode ser editado. Então, você seleciona ele. Você tem que deixar o bit.ly, a barra. Só vai selecionar o que está depois da barra. E aí, você vai colocar o nome do seu produto. Se ninguém estiver usando aquele nome, você vai conseguir fazer. Então, eu vou colocar aqui, brinco. Se eu colocar brinco... Vou colocar brinco, bota. Ele já existe. Então, você vai ver que ele não vai aceitar. Ele não aceitou. Mas aí, você vai colocar um outro nome. Você pode colocar um traço para identificar. Esse brinco que eu peguei... Deixa eu ver. Coloca brinco... Círculo. Círculo. Acho que ele vai aceitar. Você pede para a sala... Não, aceitou. Aceitou. Então, quando ele aceita, ele já fica desse jeitinho. Aqui, você pode notar que tem a opção de compartilhar, de editar, fazer um outro redirecionamento. Então, você vai pedir que eu copy. E aí, eu vou colocar também aqui no meu bloco de notas para você ver a diferença. Agora, se você manda esse link aqui para uma amiga e falar para ela que é o link do seu produto... Ou fazer uma divulgação e colocar nas suas redes sociais, a pessoa vai ter coragem de clicar. Então, para mim, enviar pelo computador, para a pessoa, eu uso o meu WhatsApp web. Então, eu abro o meu WhatsApp celular e faço o pareamento dele aqui no computador. Então, você vai pegar aqui o computador, abrir o seu WhatsApp... Aqui, você vai mandar para o seu cliente. Então, você vem aqui... Você pega aquele link, ele já está copiado e você vai enviar para o seu cliente. Então, quando o link fica azul, é porque ele está clicado. Então, quando ele clicar, ele já vai abrir direto no seu produto, no seu arquivo. Então, ele já vem direto para a sua página. Agora, eu vou pegar aquele link do produto normal. Então, eu vou... Ele já aparece aqui, ó. Né? Eu vou copiar... E mandar aqui para o WhatsApp. Olha o jeito que ele clica. Se eu clicar nele, também vai abrir na mesma página do brinco. Viu? Só que é muito diferente de você enviar um link tão grande como um link encurtado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse... O bit.ly para você fazer o seu cadastro, se você ainda não tiver o seu cadastro. Ele é bem simples para estar fazendo. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, então se inscreva para receber mais dicas como essa. Se tiver alguma dúvida também, faça como a Cristiane e deixe sua dúvida que eu venho e gravo um vídeo para você. Vou te ajudar. Aqui. Então, se você ainda não tiver o seu cadastro no bit.ly, você vem aqui, fazer o seu cadastro. Você pode entrar pela conta do Google. Clica nele ou se não der certo, você vai fazer o seu login. Você vai fazer o seu cadastro, né? Você vai colocar o seu nome, né? Ou um apelido, o e-mail e faz criar sempre de para cadastrar. Depois que fizer isso, ele já entra lá no seu perfil. Ou você pode entrar no perfil e fazer o encurtamento de todos os seus links. O legal também, que o bit.ly, ele vai mostrando aqui... Deixa eu voltar aqui... Deixa eu atualizar... Ele mostra a quantidade de pessoas que clicou. Então, aqui ele já mostrou que já teve um clique no link. Eu cliquei duas vezes, mas ele só viu o clique desse link encurtado que eu fiz. Eu cliquei naquele outro link, que é parecido com esse link aqui. E primeiro eu cliquei nesse link. Então, ele vai mostrar esse link aqui. Então, tem um clique. Então, ele vai mostrando. E você pode pegar esse link, mandar pelo direct no Instagram, mandar no inbox. Você pode fazer uma postagem, colocar a sua foto, a foto do seu produto na sua rede social. E fazer a descrição e colocar o link. A pessoa vai ver, clicar e se ela gostar do seu produto, ela vai fazer a compra, né? Então, é dessa forma que eu faço. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficar dúvida, entre em contato aqui, no direct... Nos comentários, que eu posso estar vindo aqui te ajudar. Então, tchau, tchau. Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.